Irmão, o papo já está atrasado para as orações. Ele transformou a paz na maior arma de luta. Introduziu a ética na Índia por meio da palavra e do exemplo. Viveu em extrema pobreza com o objetivo de enriquecer o espírito. Ben Kingsley, o filme que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. O homem que mudou a visão política e ideológica do século XX. Para alcançarmos a independência, temos que provar que merecemos. Gandhi, sábado 12 de novembro, no TCM.